Nós vamos fazer um breve intervalo, mas antes, mais uma música do Jorge Guedes. Então vamos fazer a dita cuja, o nome do disco Se Chama Sem Tinta, que nós fizemos com Rodrigo Bauer. Beleza. Eu sou o próprio gaúcho, sem tinta e sem fantasia Tenho do ermudo pampa, com cesto e com rebeldia Não trago nenhum discurso, dobrado embaixo do braço O que é preciso ser feito, eu não enfeito, mas faço O que é preciso ser feito, eu não enfeito, mas faço Meu laço não é bonito, mas me garanto sustento E quando será estou certo, que não remalho Só tento, o meu apero não brilha, porque já é veterano Não menos que venha em cavalo, somente uma vez por ano Não menos que venha em cavalo, somente uma vez por ano Sou gaúcho dos campos, não das fotografias Pra quem ali na campeira, jamais foi uma utopia Eu não desfilo nem danço, nunca fui numa mateada Matei a beira do fogo Nos braços da madrugada Matei a beira do fogo Nos braços da madrugada Eu sou o próprio gaúcho, não sou o tipo oficial Marcado e assinalado, marcado e assinalado Por um galpão regional Me gusta ser oreliano, sem fronteira ou documento Meu ancestralo Galdéio, não tinha regulamento Quando as bandeiras desvidas, no colorido da praça Estou no puro do campo Como um guardião desta raça Eu evito os refletores E o meu exilio campeio Eles agridei meus olhos Que são irmão do candeeiro Eles agridei meus olhos Que são irmãos do candeeiro Sou gaúcho dos campos, não das fotografias Pra quem ali na campeira, jamais foi uma utopia Eu não desfilo nem danço Nunca fui numa mateada Matei a beira do fogo Nos braços da madrugada Matei a beira do fogo Nos braços da madrugada Matei a beira do fogo Nos braços da madrugada cosineõesBM clutcham a beira do fogo Nos braços da madrugada Matei a beira do fogo Nos braços da madrugada reported no murdo da madrugada Hope-semp dedica com desviação Nós transmitimos numa一起 Sabadeão em pouco, quando mais fez Ouralmente reportou Pensando por ahi Seamos um juliano de artes da madrugada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu fiquei assim meio assustado, mas será que... Não, mas tem que ir rapaz, tem que seguir a carreira, cantar as missões, levar tua música em frente, né? Tá certo